Bom dia, gente! Mais um vlog começando. Eu estou rindo, porque meu plano hoje era começar vlog, ajeitadinha de maquiagem, toda bonitinha, com o look bonitinho. E o que estou fazendo? Não estou fazendo o que eu pensei. Socorretor! Tem chocolate aqui? Yes! Enfim, hoje foi um caos, um caos muito louco. Que horas são? Agora são 10 horas. Mudei a pulseira do relógio, olha só. Olha que fofinho! Tem corações, ia te fechar assim. Tcharam! Sempre me perguntam qual que é esse relógio. Esse é o Apple Watch primeira geração. E eu com a porta aberta aqui, minha, calma aí. Hum? Que será? Esse é o pior tipo de campanha que pode ter. Era campanha de boleto. Chegou o boleto. Legal, né? Só que não. Enfim, toda vez que eu desço, eu subo com duas caixas. Então, eu vou subir com duas, mas eu não vou conseguir gravar. Oi, que pesado. Foco, o que eu estava falando? Lembrei. Meu plano desse ano era, tipo, aparecer aqui, mas apresentável. E não toda descabelada, acabada. Como eu estava aparecendo ultimamente. Ai, gente. Não deu. Sorry. Tentar fazer semana que vem. Eu quero cortar cabelo. Quero fazer cílios. Mas... Já voltei na correria que é a loja. E ainda mais essa semana, vai ser só eu. Meu mãe está na praia. E estou somente jo. Aqui. Então, ai, tem um monte de caixa para abrir. Eu já filmei. Quando eu for lá para baixo de novo, eu filmo. Mas, ó. Aqui tem Tilibra. Essas caixas. E tem um monte lá embaixo, mas eu não estou dando conta. Não consigo abrir ainda, porque... Eu tenho que enviar os pedidos. Ontem eu vi isso do site. Hoje eu vou enviar da Shopee. Tem bastante já. O que é muito bom, né? Tcharam! Tem que imprimir. Tem 47 só até o momento. Tem que imprimir. 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 Vamos lá. 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 Aqui tem mais. Olha só. Tudo separadinho. Aqui tem um monte de refil. Eu vou almoçar e continuar embalando. Meu Deus do céu. Tô cansada. Meu almoço vai ser isso. A sobra da janta, que foi sushi e gohan. Gohan é arroz. Só. Não tenho forças para cozinhar, não. Voltei aqui para a loja. Estou na metade da escada. Esqueci de mostrar para vocês. Vou voltar. Chegou mais coisa. Isso aqui é molim. Acabou de chegar. Essas caixas da molinha acabaram de chegar. Cinco caixas. E aqui tem as do Caderno Inteligente. Tem uma Certique. Eu já mostrei. Eu estou mostrando tanto lugar. Não lembro. Mas acho que é para o vlog não, né? Caderno Inteligente. Tem 30 caixas mais 16. 46 caixas de Caderno Inteligente. E uma bem grandona do Certique. Agora tem mais caixas para levar lá para cima. Eu estou ficando desesperada. Não está dando tempo. Que horas são? Acabei de chegar na loja. Uma e vinte. Era para ter chego uma hora? Era. Mas eu estava fazendo as coisas na lavanderia lá em casa. Vamos subir e continuar embalando. Um. No smartinho. Ero. 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 Ambil. Oся, noção muro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estão embalando, embalando, embalando. Mas olha só que legal. Todas aquelas caixas de caderno inteligente que estão com uma bagunça ali. E aí a gente guarda porque tem muitos pedidos que são só um refil. E daí a gente usa o papelão no caderno inteligente pra proteger o refil. E ele vai assim, protegido. Tcharam! Dos dois lados, ó. Tem caderno, gente. Tô aqui assistindo o vídeo de Story Vlogs. Esse é Work and Study. É isso. Continuar. Tem mais alguns ainda pra fazer. Ai, ai, gente. A transportadora acabou de passar. Eu fico precisando de um chocolate. Olha só. A geladeira virou depósito. Aqui tá, gente. Aqui. Maçã. Hum! Maçã ou chocolate? Maçã ou chocolate? Tá cheio de ameixa também. Nossa! Esse aqui vai ter só ameixa. Só sobrou dois chocolates. Esse de coco eu nunca comi. Vamos experimentar. São quatro horas agora. Ainda bem, eu falei com a moça da transportadora pra ela tentar vir o mais tarde possível. Porque normalmente ela passa duas e meia, né? E ela veio mais tarde. Quatro horas certinho. Eu não preciso de um café. Então eu vou tomar um coffee. Comer chocolate. Continuar a trabalhar. Yay! Consegui finalizar os pedidos de hoje. Na verdade, eles não foram enviados, né? Porque a transportadora já passou. Que horas são? R$5,50. Faltavam esses. E... Pelo menos... Pelo menos fiz. Hora de abrir as caixinhas. De caderno inteligente. Vou buscar o tripé. A correia acabou de passar. São R$6,24 agora. Nossa! Toda vez que eu vou gravar, eu tô aqui nessa escada, né? Eu vou filmar unboxing de todas as caixas. Porque é legal. Vocês gostam? Eu posto tudo lá no canal da loja. Mas acho tão legal. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Quer dizer, vai ter dois vídeos de unboxing de canal inteligente. Porque são duas compras separadas. Aqui tá uma. E aqui tá outra. Eu vou fazer as primeiro, porque eu tenho que conferir. É melhor eu abrir separado, sabe? Porque daí eu confiro separado, porque a nota fiscal é diferente. Ai, tô sem fôlego. Só que... Cadê a nota fiscal? Faz tanto tempo que eu recebi essas caixas. Achei. Tudo isso é a nota fiscal. Passei o dia inteiro hoje escutando o sertanejo. Se ligar, né? Pra não dar direitos autorais. Vamos lá. Vou ver se eu consigo abrir caderno inteligente e talvez te libra hoje. Gente, nem sei mais o que eu tô filmando pro vlog. Ó, abri as caixas de caderno. Parte 1. Já coloquei, já guardei tudo. Só ficou um pouco de baguncinha ali. E agora eu vou gravar a Certique. Hey, how? Let's go. Tcharam! Acabei de abrir as caixinhas que tinha na Certique. Ups! Muito boss, Estabilo Boss. Gente, isso é muito sonho. Eu falei lá no vídeo que isso é ostentação de posca. Olha, eu quero mostrar o que tá aqui por baixo. Calma aí. Olha isso. Olha o tanto de Estabilo Point. Tudo reposição das cores que não tinha mais. As coins ficam aqui. Eu preciso achar um método urgente de organizar certo. porque, assim, gente, são vários números e são muitas cores diferentes. Olha isso aqui, é 17. Mas aí, e pra gente achar? E pra quem não tá acostumado a pegar assim? Tipo, minha mãe, ela ficava muito perdida aqui. É impossível você tentar adivinhar as cores. Mas, eu ainda não sei como é que eu vou organizar. Porque é muita cor. Oh, my God. Não dá pra deixar na caixa. É muita coisa. Olha isso. Não sei ainda como eu vou fazer. Pensar. Mas agora eu preciso conferir. E guardar. Hora de ir pra casa. Já são oito... Ih, meu celular... Meu relógio morreu já. Oito horas, eu acho. E eu estou com fome. Então, eu vou pra casa. Minha bateria tá acabando também no celular. Mas, gente, te livra não deu. Vou deixar pra amanhã. Tentar fazer amanhã de manhã. E ali estão as coisas de Certique. Acabei de conferir. Tô levando a nota fiscal aqui. E daí eu posso fazer em casa. É a planilha do Excel que eu tenho que fazer. E daí eu coloco o estoque certinho no site. Deixa eu apagar, né? As luzes com a minha vassoura. Ai, hoje eu acho que tá escuro. Oh, my God. O corredor tá embora. Gente. Deixa eu abaixar o volume. Tava vendo o Big Brother enquanto editava. Este vlog mega atrasado. Hoje é... Que dia é hoje? Hoje é domingo. Vinte e pouco. Não sei. Tô perdida no tempo. E esse vlog que vocês acabaram de ver. Foi do dia 11 de janeiro. Faz muito tempo, né? Tô numa correria tão louca que... Não deu tempo de parar e editar. Mas, editei hoje. Espero que vocês tenham gostado deste vlog. Vim aqui pra finalizar. Na verdade, este vlog eu tinha gravado dois dias. Mas vai ficar muito longo. Então, eu vou dividir. Clique em gostei pra também se gostaram do vlog. Feliz 2022. Primeiro vlog do ano. Meio tarde. Mas... Finalmente vou postar. Então, até o próximo vídeo, gente. Meus beijinhos. Tchau.